Música Qual mal pode se tornar o homem? Devido a algum problema ocorrido em seu passado Um peido alto na sala de aula Uma palavra errada na hora da piada O que tira totalmente a graça Alguém te passar a perna E você nunca mais vê a cor do seu dinheiro Você verá hoje nesse vídeo O porquê a maldade ainda corre solta no nosso mundo No ano de 2027 O que aconteceu com esse futuro vilão? Meu Deus, é o maluco lá do desenho, velho Quem é esse cara? É o Chris O que aconteceu com o Chris? Eu sabia que o Chris havia se tornado o vilão dessa nova geração Sou da Bad Time, moleque Eu trago uma gangue inteira pra cá Viu, Caruso, o que você fez? É por isso que a gente não viu mais o Caruso hoje em dia O Caruso já foi de base O Caruso virou o... O Ferrugem lá Quem antes batia um suco de fruta pros outros bebê Hoje em dia pega o microfone e canta O vilão do passado que venceu na vida Filha de uma égua, hein? Você pode simplesmente sofrer as consequências Devido a uma blusa da Gucci do Vector Só faltou ter escrito um AE aqui Acho que ele devia ter sofrido mesmo as consequências Pra ele criar vergonha na cara dele E esse foi um prato cheio pro Chris Pegar e se evoluir no seu nível mais completo Essa é a forma dele de oprimir o Homem Branco E fazer da vida desse cara um verdadeiro inferno Caso vocês não saibam Esse cara é o Exterminador do futuro E foi pego hoje o maior vilão da história do país Estima-se que ele é tão mal Que o Batman perto dele fica colorido Nossa, esse cara é tão colorido Eu não consigo entender como alguém pode ser tão mal assim Vamos, ruxa, ruxa Filho Oi mãe Vem cá, quero que você conheça o novo namorado da mamãe Daqui a pouco mãe, eu tô meio ocupado aqui Vem, vem, tá aqui Opa campeão, beleza? Ah, não gostei muito de ser chamado de campeão, né? Então talvez prefira Flavinho do Pneu 547 Quê? Eu não uso esse nome há... Quinze anos Forte noite Era final de temporada e você afundou nossa squad Faltando apenas quatro minutos Eu te avisei que pegaria sua mãe e você disse Minha pau Exatamente Boa jogatina pra você E ele é bom, gostou dele? Ele é ótimo Então quando alguém fala que vai pegar a mãe da gente O negócio não é brincadeira Realmente Tem uma pequena parcela da pessoa guardar isso no coração E realmente fazer esse ato Eu já ouvi uma história dessa parecida Só que é real Não é meme não É verdade mesmo, pô Você vê como é que o cara quer ferrar tanto a vida dele Porque a aparência dos dois É exatamente idêntica Então quer dizer que a mãe dele É uma baita doizinha dos infernos, né? Pegar alguém parecida com o filho Tá parecendo o irmão lá da Billie Elish A doidona lá triste O cara só namora a menina Exatamente igual a irmã dele, cara Que coragem é essa, caramba? O homem mesmo Aliás, todo homem Quando entra naquele site de... De bater bolo Se tiver alguém parecido com alguém da casa da gente Gente, a Peggy já pula na hora Não, não, esquece, esquece, esquece A gente não lembra nem mais o rosto dessa pessoa Agora o cara pega... Ah, não Isso aí é coragem demais, velho Sinceramente Pode entrar nesse cara aí Porque ele tem algum tipo de problema na cabeça Provavelmente esse seja o motivo De ter tanta gente desaparecida hoje em dia É a provocação O deboche O mundo tá feito disso hoje em dia Tiração de sarro Pegar a mãe um do outro E fazer barulho de madrugada ainda Enquanto eles pensam que você tá dormindo É horrível isso, velho Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo Irmão Eu tenho literalmente 3 centímetros de pimba Entendeu? Isso, 3 centímetros Você acha que sua vida é triste? Se liga na minha, cara Eu fui na piscina com a minha família Uma CRI Uma CRI de 6 anos de idade Tirou a calça lá, pô Porque criança durou o problema e tal Aí eu aei pra baixo Meu primo de 6 anos 6 anos! Tem um piu-piu maior que o meu E é por isso que hoje em dia Eu sou um vilão gato careca Aí depois os caras pegam e se perguntam Ainda né Nossa, por que o cara é tão mal desse jeito? Meu Deus Nossa senhora Ai Caso vocês não saibam Esse aqui é o perfil falso do Pedrinho Matador Que foi de base esses dias, poxa Imagina o tanto de XP lá Que os caras não pegou dele Pô, literalmente É! E pior que seria uma história engraçada Se o negócio realmente não fosse real Cara, realmente existe Existe as mini chibatinhas assim Desse tamanho mesmo E ela ereta, cara Dura Eu sinceramente fico com pena Desses caras, velho Tipo, é óbvio que vocês sabem Que eu não tenho um negócio desse Porque meu apelido é pica longa Todo mundo já viu aí Né É É É É É Porque minha fama é Legal, entendeu? Hoje em dia eu sou vilão Mas por certos motivos aí Que eu não vou contar pra vocês O motivo que eu tô mostrando meu rosto aqui É que eu quero me dedicar 100% ao YouTube agora Se você não sabe Ou não leu a publicação que eu fiz no Twitter Eu fui mandado embora do meu serviço Sábado, cara Do nada Vieram aqui, só levaram as minhas coisas Sério, eu fiquei bem mal Porque aquilo lá era o meu ganha-pão, entendeu? Se você assiste o meu canal, cara Eu peço pra que você tenha pelo menos Um pingo de esperança em mim Porque eu realmente tô precisando de ajuda O microdélis é uma ocorrência rara Afetando 0,6% dos homens em todo o globo Ou seja Ocorrendo de 3 a cada 20 mil nascimentos E pior que é engraçado, né? Que os caras que não iam nascido com essa coisa Tem essa cara aí Agora os caras que já iam nascido Tem essa cara aí, pô Os caras bonitão pra caramba Nasceu com o tobo virado pra lua, né mesmo? Aliás, nem tanto, né? Porque, pô, 3 centímetros Caraca, velho Tipo, eu fico com dó, velho Sinceramente Não é zoando nem nada aqui não Porque realmente Uma vez eu recebi aqueles videozinhos de Whatsapp Sabe? Porque, pô, cara No Whatsapp você pode receber qualquer coisa Nunca subestime os vídeos do Whatsapp Recebi um vídeo lá A mulher tirou o shortinho do cara Então olhou Assim que ela olhou pro microdélis Ela começou a rir Que não parou mais Ela riu na cara do cara O cara tava em cima Nem mostrou a cara do cara Só mostrou ela rindo Desesperadamente Como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo Como se fizesse cosquinha E literalmente faz cosquinha mesmo Realmente Aquele cara com certeza hoje em dia É o macaco louco das meninas superpoderosas Todos criticam o vilão Mas o passado dele foi exatamente assim O cara sentou de bola e tal Que que é isso, meu Deus Oxi, oxi Peraí, mas se fosse depender disso aí Todo mundo iria virar vilão Porque quem não ia fazer isso? Quem não ia se esconder numa Quem não ia se esconder numa máquina De lavar roupa, caramba O problema é se o dinossauro fosse sacando E ligar essa porcaria da máquina, né, véi Caraca, apesar que é tanto lugar Pro cara se esconder O cara vai lá O cara tira a roupa de dentro E se esconde lá dentro Depois de 5 anos desse ocorrido Esse cara simplesmente virou o Darth Vader Eu acho que ele devia ter ido um pouco mais longe Ter pegando um pouco de sabão em pó Um sabão E ter jogado no dinossauro, né, pô Vai que derrubava ele? Se Davi derrubou o gigante lá com a pedra Por que que eu não ia conseguir derrubar o dinossauro com sabonete, véi? Ou se não, era só molhar o sabonete assim um pouquinho Colocar no chão assim, pô O dinossauro vai lá e escorrega Bate com o rabão no chão Depois se é só você fazer a dança da chuva lá Que ele vai pensar que é meteoro Já era o dinossauro Se esse cara tivesse em Jurassic Park Ele tava lascado Se ele tivesse trancado dentro do banheiro Ele ia ter escondido dentro do vaso Aí o vilão seria nada mais, nada menos que Madimbu na sua última versão O passado de um vilão no Free Fire Ô meu patinho, bora valer no biscoito? Bora, bora Ô meu patinho, bora valer no biscoito? Bora, bora Acho que depois desse vídeo aqui Quem se tornou o vilão fui eu Eu sei que eles tem 27 anos de idade pela voz Bora valer no biscoito? Bora, bora Esse sim é o passado do vilão Isso aqui é em decorrência de uma pessoa muito ladrona Ô caramba Tá querendo que eu vire o vilão aqui destruidor de moto, né? Isso aqui é em decorrência de uma pessoa muito filha da égua ladrona Ou de uma pessoa muito burra que embaralha o Uno Que nem a bunda dela e ficando com as melhores cartas Você já reparou que quem embaralha o Uno sempre ganha? Então começa a embaralhar o Uno de hoje em diante E dá pra saber que ele só tá com cartinha ruim devido a cara dele, velho Hum, a cara dele não tá boa, pô Ele tem uma carinha de quem vai virar, sei lá O Thanos daqui pra frente, mais ou menos Bom, o Thanos a gente já tem, né? Mas você sabia que o Voldemort Também teve um passado sombrio devido ao Uno? Isso basta pra você? Já me fizeram comprar Uno inteiro, fi! Isso já aconteceu comigo! Ele ia ganhar! Bom dia pra quem vai pra escola de manhã Todo mundo vilão nessa porcaria Tem um pouco mais de coração E entenda o passado dos outros Mas você quer sentir pena de alguém de verdade mesmo? De uma pessoa que tem duas coisas aqui na cabeça Que coça toda noite, toda hora, todo dia Esse é o De Bruyne Ele foi traído por um filha da égua chamado Corto A Por sua amada mulher E a FIFA simplesmente fez a sacanagem de colocar Corto A Como prêmio em seu joguinho coração de barata Essa foi a triste e dura reação dele De um sorriso lindo e sincero Há uma cara de sem graça Foi a que eu fiquei Depois disso Ele criou o termo Sigma E tem muitos homens inteligentes que o seguem Principalmente o Sigma Mineiro Obrigado membros Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Que Que